Muito bem, obrigado, Paes, Entrada, Carciane, um bom dia de trabalho para o Instituto Lá na SEL e já recebe informação, cultura, desenvolvimento e atualização, uma hora de tarde, no nosso jornal e na televisão de Cabo Verde. Dia Mundial de Telecomunicações e Sociedade de Informação é celebrado 17 de maio. E ali na Cabo Verde não tem um agência, um instituto, instituição e uma empresa que tem estado, está dando cartas a nível de África e a nível também mundial em relação a telecomunicações, inclusive tem sido reconhecido como um de que é o principal nome em matéria de telecomunicações e também a nível de confiança, NOZI. Mas ali na televisão de Cabo Verde hoje não está recebendo uma equipa que tem estado, chamo-me falar, para frente de grandes projetos que é estribuado sobre pessoas e, sobretudo, para via de motivação e reconhecimento de capacidade que cada elemento pode ter e que pessoas podem dar como contributo. Luísa Chantra é a Team Leader do Projeto WebLead e Lina Choramanhã no Cresceu e entende de modo igual que se está a ser desenvolver esse projeto e levado para que a juventude comece a ter interesse desde cedo e prepara-se as cabeças para o mercado de trabalho, mas com vocação, com interesse e, sobretudo, identificando desde cedo, com o Zé que é sese vocação na área tecnológica. Bom dia. Bom dia, Éder. Bom dia a toda a equipa do Show da Manhã. Bom dia a quem que acompanha o programa. E, primeiramente, estava gostado de agradecer a oportunidade de Poder Stoddly, enquanto nós e Núcleo Operacional da Sociedade de Informação, em nome particular, a oportunidade de, no Poder Stoddly, de partilhar todos os resultados do Projeto WebLab. Sim, o Projeto WebLab é um projeto que está comprometido com jovens, comprometido com jovens no sentido de inclusão digital, onde é que ele está a levar tecnologia de forma gratuita que é oferecido nos laboratórios, oferecido formações modulares, formações em várias áreas de tecnologias de informação e para poder despertar desde cedo aquele gostinho para tecnologias. Na verdade, a oportunidade tem existido e o WebLab tem despertado, tem descoberto de seu talento. Pão Cacer, pronto, me poder fazer referência, por exemplo, a Santo Antão e outras outras ilhas, porque o WebLab está na tuta escola secundária. Não estou a falar de um projeto que, desde 2018 até esta parte, já beneficia cerca de 20 mil jovens. 20 mil jovens desde Santo Antão a Brava. Um projeto que está na tuta escola secundária, modo de não dizer, 43 escolas secundárias, tem também na LDSOS. Curiosamente, antes de entrar ali para o programa, me deparar com uma equipa que está ali com um grupo de LDSOS. Na conversa, assim, meio informal, me perguntar que as tias da LDSOS, você já é da LDSOS Ribeirão Chiqueira? Eles dizem sim. Me dizem, sou de só de no WebLab? Eles respondem sim. Me fica contente, porque realmente é para não é que o projeto do WebLab é um projeto de inclusão digital e, realmente, é esse o propósito do projeto. Através de que os módulos que eu ofereci, desde robótica, instrumentação, HTML e CSS, vários módulos têm proporcionado a jovens, e não só, porque ele é um projeto destinado para jovens, alunos e a comunidade em geral, com formações gratuitas, formações modulares, cada aula tem duração de hora e meia, são modos de durar cerca de um trimestre, e que realmente têm beneficiado jovens, e que não está sentindo, mas não é que jovens estão a ficar contentes, e vou-te sentir muito talentos, vou-te descobrir. Agora, eu acho que não sou a nossa realidade, enquanto país mais pobre, país de rendimento médio, e não sou a nossa realidade, eu acho que a gente fica com a sensação, e mim particularmente, tenho a sensação de que nunca tenho facilidade no acesso a tecnologias ou nos meios tecnológicos, para desenvolver a nossa vocação, ou até a nossa competência e capacidade. E a hora que não se vi agora, no meio académico de ensino secundário, tem tudo meios e ferramentas que te permitem, por exemplo, que projetos moda o WebLab, e tudo que é a iniciativa ali, consiga ser aproveitado a 100% para parte de beneficiados? Reparar, é o seguinte, o WebLab, ele é, pronto, é laboratórios em formato de contentores, e cada contentor tem capacidade... Tem tudo estrutura para aquela... Tem tudo estrutura, é uma estrutura que ele é um contentor, mas devidamente equipado, desde, ele tem laptop, ele tem tablets, ele tem tudo material que é necessário para suportar aquelas formações que é oferecido, que é os modos que é oferecido, e modo a não dizer, é modos gratuitos, é modos que não te bata, criar aqueles módulos, produzir aqueles modos em função da necessidade. Ele é um exemplo de estruturas de contentores que tem já que as laboratórios. Exatamente, exatamente, não há de não te reparar, lá não tem alunos empenhados, dedicados, onde é que é descoberto, não só, botei incentivar o trabalho de equipa, botei incentivar a partilha, comunicação, vários outros aspectos que realmente, naquele caso lá sim, por exemplo, aquele que não é antes, era professores, porque ele é destinado para professores também, para professores, para a comunidade em geral, botou a Eman e que equipa está lá empenhada mesmo de trabalhar. E, curiosamente, algumas informações que não estava gostado também de trazer, é participação do projeto WebLab nas competições internacionais, moda, por exemplo, African Code Challenge. Ano passado, Cabo Verde participa e Cabo Verde fica na sétima posição. Foi uma posição, não te dizer, foi bem classificada, porque era cerca de 50 e tal países com mais de 100 projetos. E com certeza melhores condições tecnológicas e meios financeiros para fomentar projetos assim. Agora que não se via no mundo tecnológico, no mundo de informática ou informação digital, não tem que pensar agora no controle de qualidade, de o que é que é utilizado, mas também de segurança, o que é que é utilizado. Por isso que não tem ali também, junto conosco, e um outro colega e também um de que é esse braço desse projeto, um pouco de flash, se não se permitimos essa expressão, e Natalício, e para questões de segurança, enquanto especialista, o que não se via no Zé Lirar e Calvaryano não se está com essa consciência e noção real de perigos que o mundo virtual e o mundo digital te oferece e está tendo exposto a ele? Primeiramente, bom dia a toda a equipa técnica e pessoal lá de casa que se está assistindo. A nós hoje ali na Cabo Verde, no Podiflano, se está andando no bom ritmo para não atingir aquele ponto que não critica nível de segurança. Já não tem legislações internas que estão ajudando, que é um grande suporte para ter segurança no mundo cibernético. Não fazem parte de convenções também internacionais, Budapeste, entre outros, que estão ajudando a resolver incidentes ou fazer triagem de incidentes de segurança. A nível de consciencialização interna, instituições como TCV, como nós e ARM, tem que estar também fazendo essa parte, tem workshops na escola para alunos secundários, também tem, nesse caso do WebLab, também tem módulos sobre segurança de informática. que não tem certeza que participa nos seus eventos, onde próprio aquele ponto de foco é que consciencializa toda a nossa comunidade tendo noção da internet e que é seguro. E um de que as visões do atual governo garante-me a Cabo Verde podia transformar, por exemplo, numa plataforma para toda a África e, quiçá, para o mundo, para ser uma base de controle, armazenamento de dados na monte de tipo de área. Um de que as exemplos, inclusive, Banco Africano, vem para Cabo Verde e, provavelmente, também fica com domiciliação de dados a partir de Cabo Verde. Que ele é um incentivo, mas também uma responsabilidade acrescida, não sei, amanhã se que a Salipa fala no nome do governo, mas a hora que não tem, 10 e 7, o menino está começando a ganhar-se consciência, está ganhando interesse e, nos acreditamos ali, 15, 20 anos, não tem especialidades, não tem pessoas melhor preparadas e, se calhar, até com capacidade de moda existir lá fora. Aqui não se vê, há grandes centros de produção de especialistas de área digital ou cibernética, como a Ándia, ou a Inglaterra, ou a Alemanha, ou a Coreia, ou a China, ou a até Américas, a hora que não se vê tudo que ela, não se está a sonha de seu, pensando ali, 15 anos, mas não pode estar naquele nível lá, ou não se está a ser realista? Não se está a ser realista, e se não hoje é contexto de África, nós estamos no ranking, ou um pouco de Cabo Verde, estamos no ranking notável a nível de desenvolvimento tecnológico, e tudo que as infraestruturas que governam, se está a posta, por exemplo, não tem redundância de base de dados na nação eficiente, que ontem ainda falaram no telejornal, mas fica pronto, exame, tudo que ali é potencial muito forte, para não ter um destaque a nível internacional, e segurança é centro de tudo, para não ter confiança, para não ter credibilidade. Para investir em algum área, tem que ter garantias de segurança. Certo, então aquela também tem sido, tem a aposta de governo e de nós, na garantir segurança, na garantir credibilidade de dados que está alojado em nós, ou de produto que nós está a fornecer para o mercado. Agora, e em relação ao projeto de que ali, não tenho algo que entende, como é que se tem em termos de aproveitamento? Como é que ele é recebido na seia estudantil, como é que pessoas, principalmente pais ou comunidade académica, desde professores e estruturas de ensino, têm estado a trabalhar em concertação com nós? Como é que pessoas têm estado a aproveitar ele? Não pode dizer que... Sendo que ele é gratuito e obrigatório. Curiosamente, por ele ser gratuito e não ser obrigatório, não tem um número bastante, não tem um número significativo de alunos que estão na web lab e também estão a procurar o web lab. Não só alunos, não têm professores também, não têm pais encarregados de educação que estão a querer ter informação na web lab. E, de modo que eu estava a dizer, curiosamente, é um fator que está levando hoje a pensar. Ele é obrigatório, ele é facultativo. Não tem, por exemplo, iniciativas de moda high-tech summer, que é uma atividade que é feita tudo na verão, para ocupar termos livres de alunos. E aluno está bap para aquela atividade. Ele é facultativo, mas ele está bap para aquela atividade. Independentemente deste estado na férias, ele está bap para aquela atividade. Porque ele está bem que a gente tem que aprender algo que, mais tarde, mais no futuro, poder bem ajudar, mesmo em termos de oportunidade de trabalho. Portanto, esse é de que é o fator que realmente Bote é. Ele é facultativo, ele é extracurricular e, normalmente, alunos têm aula sempre, juntamente com aulas de educação física, mas nunca este a faltar. Este a querer sempre assistir a aulas do web lab. E a hora que o menino sair de escola, esta continuada tem esse tipo de aproveitamento e acompanhamento, sendo que este trabalho depende só de essas condições e que próprias incubadoras ou laboratórios estabelecidas em determinado lugar, é só a hora que esse apoio se tem em contato ou tem que esse outro componente teórico que esse apoio também bate e exercita, mesmo não tendo um dispositivo que se a se frente. Aqueles módulos são tudo disponibilizados na site. Tem um site que é weblab.gov.cv, onde é que alunos, através do site, têm acesso a tudo que é os módulos, que é a formação, se não podermos mais, que realmente são formações, os cursos, que é feito não só, têm vários apoios desde universidades, não têm colaboradores de nós e não têm privados também que te ajudam na produção, no desenvolvimento daqueles módulos. E alunos, de poder ter acesso a aqueles módulos durante o período de férias, eles poderem perfeitamente aceder a aqueles módulos e fazer-os, porque está lá disponível, eles é grátis. E a hora que não hoje as crianças, por exemplo, se isso 15, 16 anos, essa demonstra potenciais e é possível, por exemplo, bater, identificar e falar assim, provavelmente de ali 12 anos, 3 anos, essa pessoa ali não tem interesse de direcionar especialmente para essa área ou incentivar para hoje, se ele está batendo aquele bichinho e gosto para uma determinada área, porque é um mundo informático, é um novo mundo, a par daquele mundo físico que não tem ali. Então, aqui no Supia, na parte jurídica, na parte de segurança, na parte econômica, tem um conjunto de áreas que o ministro pode interesse para ele, dentro do mundo virtual, o mundo digital, que hoje em dia se podia ser fomentado 10 a 0. Tinha-se conseguido fazer essa triagem já ou ainda é cedo? Não, que é cedo porque, modo a não dizer, tem casos de sucesso. Não tem vários casos de sucesso que não podem ilustrar ali. Moda, por exemplo, alunos que têm feito colunas de som, sobre material reciclado. Powerbank, sobre material reciclado. Não tem N casos de sucesso já identificados a nível do país e que vou poder dizer perfeitamente que sim. Também têm excelentes... Serão sinais de... Sim, já têm sinais, sinais bem visíveis de crianças que... O tema é oportunidade. E a oportunidade está lá. Então, estando a oportunidade, pessoas têm que fazer coisas maravilhosas. Muito bem. E qual que é visão a médio prazo? E já não sabe qual é a implementação de laboratórios. Depois de que ele faz ali, qual é que isso é bem que contisse? Por exemplo, a hora que não se pia, de 2023 a 2025, qual é a perspectiva das weblab e qual é que é esperado? Desde já a perspectiva é alargar o weblab, ter mais laboratórios. Pode não ser em formato de contentor, mas com o conceito de ser um espaço onde é que alunos transformam esses sonhos em realidade. A ideia é alargá-lo, ter mais para poder permitir que mais alunos, mais interessados, a comunidade em geral também, poder usufruir daqueles modos que é oferecido na weblab. Porque nesse momento, vou ter capacidade só para 12 alunos, cada laboratório. Se não bem fazer conta, vou ter 4 slots diários, 43 laboratórios, quantos alunos é que está a ficar? Vontade de poder ter informação na weblab e é que está a conseguir precisamente porque ele é espaço ilimitado. Então, a ideia é alargá-lo, já existe realmente projeto nesse sentido e muito brevemente ele está a ser alargado para mais, não para mais escolas, mas para reforçar, digamos assim, o que já existe, né? Para as unidades que já existem. Sim, para reforçar e para permitir que mais alunos podam ter acesso gratuito à weblab. E, de certa forma, essa traz uma igualdade na oportunidade, para o modo de amar-se para aquele que não se apercebe e quem que tem meios financeiros que ainda tem acesso ao mundo tecnológico. Botei um laboratório disponível para tudo quem quiser e perto de uma unidade escolar. Então, quando esse, de certa forma, tudo alunos está em pé de igualdade para a oportunidade. Agora, a parte de prática e de boa vontade é individual e inerente a cada um. E o maior que necessário está hoje, e o brilho nos olhos das pessoas, o que é hoje, começando a ter uma oportunidade igual a quem é, que nunca, por exemplo, quem que nunca teve um computador, quem que nunca chega perto de um mundo tecnológico, mas que está só lendo na internet, ele está igual a uma pessoa que nasce a casa e tem tudo o mês. Ele está a construir-se e criatividade e está a pôr-lo na perigualdade. Quer outro? É, sim, é uma sensação difícil de explicar, porque botei na oi de cada criança, o brilho realmente da possibilidade de poder estudar, de brincar com tecnologia, e é algo que tem como classificá-lo. É gratificante, é gratificante, boa é que meninos títulos têm oportunidades, e que, de certo modo, é títulos a saber aproveitar aquelas oportunidades. É uma coisa extremamente, extremamente gratificante. E outra informação também interessante é que, em termos de meninas e rapazes, botei nesse momento cerca de 60% de rapazes, 40% de meninas. O que não era, era cerca de 30%, e já lhe aumentava. Já lhe aumentava. Portanto, quer dizer que meninas títulos a ganhar aquele gosto também, e já bota que 40% de meninas passam a 60% de rapazes. Muito bem. Para terminar rapidamente, eu queria só entender com o Natalício Lopes, que é especialista em cibersegurança, entende-se, pessoas também têm a noção de riscos que o mundo digital te oferece, e que é dentro, a 100% do perspectivo do web lab, mas acredito também muito que as disciplinas, que te chamam atenção para questões de pessoas que protegem-se as cabeças, protegem-se as dados, e protegem também a forma que essas põem-se as cabeças a nível digital, porque acaba para ser a nível mundial. Hoje em dia, infelizmente, de forma errada, pessoas acabam para ter noção de quão perigo é no disponibilizar nos dados na internet de forma sem controle. Não teve casos, no Cabo Verde, de vídeos de ser passados, desvulgados, não tem muitas coisas que estão acontecendo. Até duplicação de identidade digital, pessoas estão fazendo clonagem, estão copiando perfil, estão acabando para criar, inclusive também tem uma conversa ali com um influencer que também passa para aquela, que as pessoas que estão acabam, de certa forma, têm a ser identidade multiplicada e usada de forma o máximo pior possível. Sim, de que forma ali, nossa sociedade hoje, pode estar consciencializado sobre a internet. A internet é maior de um praça, quer dizer, é que é sobre os amigos que estão salta a passe, essas pessoas que estão com a gente. tem que ter... Porque eu podia dar o melhor exemplo. Tem que ter cuidado quem é que manda mensagem nas redes sociais, por exemplo, toda mensagem que partilha, tem que saber mais cedo ou mais tarde, até deixa de ser um segredo entre aquele alguém. E pode tornar público. Qualquer coisa, qualquer coisa que eu quero falar com alguém, que eu quero expõe, com alguém é melhor que eu quero chamá-lo ou que eu falo presencialmente de que põe uma mensagem na rede social. Eu tenho melhor controle de privacidade. Eu tenho que saber mesmo. E é isso, a internet hoje em dia está mais inseguro do que seguro. Então, eu tenho que ter aquela mentalidade lá e para no trajeto nos vir a social. Muito bem. Para no termino mesmo, o nosso tempo, e a da Luísa Chantre, queria só perceber para a celebração do Dia Mundial de Telecomunicações, como é que é plano que se tem e moxa vencer e marcar essa data? Pelo menos em termos de projetos de web lab. Em termos de projetos de web lab, nesse momento, se nota que formação está a decorrer. Não tem previsto algumas atividades desde laboratório, não propriamente nesse dia de hoje, mas ao longo desse período de web lab. Não tem previsto algumas atividades, nomeadamente competição interlaboratório, não tem também uma competição a nível de high tech summer e não tem de pensar também a fazer uma competição para meninas a nível de laboratório também. Para não é só de dizer mais meninas para o laboratório. Muito bem. Eu te agradeço e tenho-se tempo por isso que não nasceu da manhã e sobretudo para a Jura Pessoa que entende, mas tem oportunidade para isso, especialmente comunidade estudantil, quem está no ensino secundário, no liceu, não se fica ciente para morar em nenhuma unidade escolar, pode ter um laboratório de informática, um laboratório de mundo virtual e de robótica e de tudo aquilo que é mundo tecnológico e lá não se está ganhando conhecimento e quem sabe não se faziam as orientações vocacionais para o mundo tecnológico.